Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades e apostas dessa quarta-feira, dia 20 de dezembro aí, para os jogos de campeonato turco, tem Bundesliga, campeonato francês, Copa da Itália e Copa da Inglaterra. Vou deixar uma dica de aposta personalizada em cada jogo para vocês, um umbigo com super odd no final do vídeo, que hoje está valendo muito a pena meus pequenos gafonelos, então vem com a gente que é sucesso. Sem mais enrolação, solta logo a vinheta aí sim, para para os palpites. Mas antes de começar as nossas dicas para essa quarta-feira, eu quero pedir por gentileza para que você curta, comente e compartilhe demais o vídeo para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, certo? Não te custa nenhum centavo, mas ajuda demais no nosso crescimento aqui dentro do YouTube. Já se inscreve no nosso canal aí, que é palpites de futebol todos os dias e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Bora lá, tropa. A gente começa às duas da tarde no Campeonato Turco aqui. Temos o jogo entre o Galatasaray e o Fatih Karaguruk, ou algo mais ou menos assim é Karaguruk. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Enfim, eu vou deixar duas dicas de aposta para vocês nesse jogo. Lembrando que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Rapaziada, esse jogo aqui ainda não abriu muitos dos mercados lá na Best 3005. Inclusive aqui na Corner Pro também não temos aqui as odds disponibilizadas. Mas separei duas dicas que eu vejo vantagens para esse jogo, tá? Que é a vitória do Galatasaray jogando em casa, brigando pela primeira colocação aqui. Praticamente só tem dois times aqui brigando por título, né? Para quase 20 pontos de diferença aqui para o terceiro colocado em diante. Muita coisa aqui, enfim. Mas está aqui a mesma pontuação do Fenerbahçe, 40 pontos. Então, uma vitória para o Galatasaray é muito importante, fam. E a gente começa trabalhando justamente aí essa vitória para o time da casa. E nesse momento está pagando uma odd de 1,20. Já está é suficiente aí para estar botando numa dupla, numa tripla. Muito boa, tá bom? E uma segunda probabilidade que eu também vejo muito valor aqui é em gols. Mais de dois gols e meio na partida. Uma média bem legal de gols para esse jogo aqui. Uma odd de 1,20. Tá? A aposta personalizada, rapaziada. Vai ficar faltando aqui o mercado de escanteios. E ainda não abriu, tá? Aqui na Bet365. Que inclusive atualizou mais uma vez. Para quem usa Bet365 todos os dias aí. Já percebeu. E atualizou aqui mais uma vez o layout da Bet, tá bom? Mas a gente vai montar a nossa aposta personalizada aqui no jogo dessa forma. Quando abrir o mercado de escanteios, tá? Você vai acrescentar mais três escanteios no primeiro tempo, tá bom? Coloca mais três escanteios no primeiro tempo. Que está com uma média bacana. Vai somar com mais de dois gols e meio no jogo. E a vitória do Fenerbahce, tá? Vai provavelmente fechar uma oddzinha 2, 2,10 aí. Nessa aposta personalizada, tá bom? Mas se para você aí uma odd de 1,66 já seja uma odd boa. Pode estar fazendo aqui essa duplinha aqui também. Tem muita chance de bater. Já pela Bundesliga 4 e meia da tarde. O Stuttgart recebe aqui o Augsburg, rapaziada. São duas dicas de aposta para vocês nesse jogo também aqui, tá? O Stuttgart que está aqui na parte de cima da tabela, né? Está na quarta colocação. 31 pontos. E pode ultrapassar aqui o RB Leipzig, né? Em caso de vitória e tropeço do time aqui do Leipzig, tá? Então, uma vitória seria muito importante para o Stuttgart aqui. Que eu acredito que aconteça, rapaziada. Do Stuttgart que empatou em 1x1 aí com o Bayer Leverkusen, né? Nas últimas rodadas aí. Bayer Leverkusen que é o líder até então, jogando muito aqui. Esse início de campeonato alemão. Então, o Stuttgart em casa é um time bem organizado. E a gente pode trabalhar essa odd de 1,66 para o Stuttgart estar vencendo, tá? Indico aí você estar colocando numa duplinha ou numa tripla. E eu também vou deixar como dica para esse jogo aqui, esse mais de 2 gols e meio na partida. Com uma odd de 1,45. Tência muito boa de gols também, né? Apesar de vir aqui decaindo o número de gols do Stuttgart. Para essa partida, a média é legal. E eu acredito em pelo menos 3 golzinhos desse jogo, tá bom? A gente vai para a aposta personalizada aqui. Eu fiz assim, rapaziada. A gente vai aqui para menos de 1 gol nos primeiros 10 minutos. Para o segundo tempo ter mais de 3 escanteios. O Stuttgart para vencer aqui a partida. Fechando uma oddzinha de 2,30 nessa aposta personalizada. Às 5 da tarde tem campeonato francês. E eu separei o jogo aqui do Rams contra o Le Rue. Algo mais ou menos assim. Não sei para onde que vai a pronúncia desse time aqui. Em francês, família. São duas dicas de apostas para vocês nesse jogo aqui. Sem rolar demais. Mas que eu mais vejo vantagem aqui para esse jogo, tá? O Rams em casa aqui, ó. É muito oscilante, né? Vence, empata, perde, vence, perde, vence, perde, vence, perde. E assim vem aí nos últimos 10 jogos. Então a gente pode estar trabalhando aqui, rapaziada. É o Rams para ganhar uma das partes. Mod muito boa. Mod de 1,40 aí para o Rams ganhar um dos tempos, né? Vendo aqui tanta oscilação. Mas se a gente pegar aqui os jogos, em boa parte ele consegue vencer. Uma das etapas aí, o que seria muito bom para a gente, tá bom? E outra possibilidade que eu vejo muito valor aqui também é esse mais de um gol e meio na partida com uma odd de 1,29, tá? Temos aqui, ó. Um time que também faz muitos gols fora de casa e principalmente, né? Toma muitos gols aqui. Que é o caso do Lerave, 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 não sei como se pronuncia, tá bom? E esse um gol e meio, como eu já mencionei, pagando 1,29 aqui. Agora vamos para a aposta personalizada que ficou assim, rapaziada. Mais de 7 escanteios aqui. Mais de um gol e meio. E o Rams para ganhar um dos tempos, tá? Outra triplazinha personalizada. Essa daqui pagando uma odd 2,15. E tem Copa da Itália nessa quarta-feira aqui, 5 da tarde. Temos a Inter de Milão em campo contra o Bolônia. Sem enrolar demais, são três dicas de apostas que eu vejo aqui para vocês com valor, tá? A primeira aqui seria a vitória da Inter jogando em casa. Quer se manter aí viva nas competições e a odd de 1,50 para a gente está muito boa, rapaziada. Mas, para você que não gosta de arriscar tanto aí, que acha que a Inter pode tropeçar, a Inter para vencer um dos tempos também é uma ótima possibilidade com uma odd de 1,28 nesse momento, tá? E ainda assim, para quem busca outra opção de entrada aqui para essa partida, o mais de um gol e meio, principalmente se tratando de jogos de Copa e da Inter de Milão jogando em casa, pode ser uma ótima possibilidade aqui, ó. Uma oddzinha para a gente, tá bom? Agora aqui a aposta personalizada ficou assim, meus pequenos gafanhotos. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de um gol e meio no jogo aqui. Inter de Milão para vencer. Mais uma tripla e agora pagando uma odd de 1. E a gente finaliza aqui com as quartas de finais da Copa da Inglaterra e um jogo entre o Liverpool e o West Ham, rapaziada. Três dicas de apostas que eu separei para vocês nessa partida. São as três que eu vejo mais valor de entrada aí. Que são a vitória do Liverpool depois de um tropeço pela Premier League em casa aí contra o Manchester United, né? Acredito que o Liverpool vença essa partida. Pode não ser fácil, mas pode estar vencendo aí. E a odd de 1,44 para a gente não tem valor. Se a gente falar na vitória do Liverpool como uma boa entrada, claro que Liverpool para vencer um dos tempos também. Mas óbvio, depende muito da odd. E para esse jogo sim, eu vejo valor. Está pagando 1,23 para o Liverpool ganhar uma das partes aí. Para a gente, vale a pena. Então é a segunda dica de entrada. E para finalizar aqui, dependendo para o lado de um possível revestres aí, um West Ham jogando muito, partindo para cima aí do Liverpool fora de casa. E se ambas as equipes marcam sim também, pode ser uma ótima possibilidade aí. Principalmente ao vivo, tá? Você acompanhou ali os 15 minutos iniciais, viu que o West Ham tem potencial para marcar gol. Entra nesse ambas marco aqui. Que Freelive está pagando 1,62. E no ao vivo provavelmente vai pegar uma odd bem melhor aí, tá bom? Então essas são as três dicas aqui para esse jogo. Agora o bilhete personalizado. Também é mais uma tripla personalizada aqui. E a gente vai assim, ó. No mercado de escanteios, a gente vai para termos um escanteio já nos primeiros 10 minutos. Tem uma média boa aqui do Liverpool jogando em casa. A gente vai somar aqui, ó. Para não sair gol nos primeiros 10 minutos de partida. Aqui por si só já estava uma odd muito boa. Mas a gente vai somar com essa aqui, ó. Liverpool para ganhar um dos tempos, tá? E fechando mais uma tripla personalizada agora com uma odd 2 e 37. Tropa, antes da gente ir para o nosso bingo do dia, deixa eu falar de um bagulho sério, rapaziada. Sei que 90% das pessoas que vivem no mundo das apostas esportivas sofre com a questão do controle emocional. E pode ser aquela pessoa que tem uma análise foda, mas o controle é zero. Como é o meu caso a maioria das vezes, mas já estou estudando muito para melhorar isso. E no meio desses estudos eu resolvi desenvolver aqui um material que me ajudou e vai ajudar você também. É o controle emocional nas apostas esportivas, geranciando aqui as suas emoções para o sucesso. Criei esse ebook aqui com várias dicas, técnicas, vários ensinamentos aí para trabalhar a mente para as apostas esportivas, tá? Para você aprender a controlar suas emoções. Pode até ser, né, um pouco além das apostas, né? Pode ser aí que você aprenda a dominar as emoções na sua vida em várias outras oportunidades, tá? Aqui a gente tem 13 capítulos, né? São 13 módulos aí onde você vai aprender tudo sobre controle emocional, né? Tem o papel do controle emocional nas apostas esportivas, reconhecimentos, estratégias para o controle, a importância de uma gestão de banca aqui, isso é primordial nas apostas. Enfim, é bem completo aqui o nosso ebook. Já está disponível à venda aí na Hotmart, tá? Coloquei lá pela Hotmart. Tem link aqui na descrição. Está custando apenas R$20,00 para quem quiser adquirir aqui o ebook Controle Emocional nas Apostas Esportivas, tá? Se você tem problema de controle emocional, vale a pena você estar dando uma olhada nesse ebook aqui, beleza? Agora sim, bora aqui para o nosso bingo dessa quarta-feira que eu montei aqui uma duplinha de apostas personalizadas, tá? A gente vai somar o jogo do Rennes contra o Le Havre aqui. Le Havre, não sei como se pronuncia. Com as seleções iguais, a gente já viu no vídeo, né? Para a aposta personalizada aqui. Quer mais de 7 escanteios no jogo, mais de um gol e meio e o Rennes para ganhar um dos tempos. Vamos somar com o jogo da Inter de Milão e Bolônia. Com as seleções também igual a gente já viu aqui no vídeo. Quer menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de um gol e meio no jogo. E Inter de Milão para vencer a partida. Somando aqui uma odd 4,73 no nosso bingo dessa quarta-feira, beleza? E é isso, rapaziada. Eu desejo a todos uma boa sorte e que possamos ter êxito nas nossas entradas hoje e sempre. Para você que quer fazer parte do nosso grupo gratuito de palpites do Telegram, é só escanear o QR Code aqui abaixo ou ir na descrição do vídeo que tem para vocês aí, tá bom? Com mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!